O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa assim, tu és raza escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. o que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. Amém. 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 Amai 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 Os mortos não podem glorificar o Senhor Amai Os mortos Não se alegram Amai 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 Os mortos não sentem a presença Mas eu sei nesta noite aqui Que tem uma igreja viva que glorifique e exalte o nome do Senhor Quem é que está viva aqui, quem pode glorificar? Quem pode mandar glória para Deus? 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 Revanço! 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 Olha aqui Deus está fazendo! Entra aqui, pois aqui! É o Senhor que faz isso! Sobra! Sobra, meu Pai! Sobra, minha esposa! Lama na Tassu e Chonanã! Que eu vejo Deus que me chamou-te aqui! Revanço! Lama na Tassu, Lama na Tassu! Lama na Tassu! Lama na Tassu! Lama na Tassu! Repete que manacá Lá manacá Se meu pai Lá manacá Lá manacá Lá manacá A palavra que eu sou O evangelho de São Deus Capítulo 5, versículo 8 Tem a temporada Os versículos de Pagação Porque negra a vida Lá manacá Lá manacá Lá manacá Lá manacá Lá manacá Quero dizer nessa noite Deus te fez A sua missão Mas ele é de medo De que eu gostar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL